Hoje eu tô com a poçante, hoje ninguém me segura, hoje eu tô com a poçante. Esse técnico é a caminhonete do Marinho, gente. É claro que eu encontro bastante coisas boas, bastante luxo, grande. Quero ver eu colocada a caminhonete, né? Mais um quarto, tem aqui dentro e tem aqui em casa, a gente vai ver aqui. E eu fui sair da caminhonete, desci da caminhonete pensando que era o meu carro. Esqueci, gente, quase caí, porque ela é alta. E com ela, gente, eu... Ai, ai. Com ela eu consigo entrar pela portaria dos fundos lá no condomínio. Então, vamos pra lá. Tenho que acertar aqui os espelhos. Uh! Agora vai escurecer mais cedo. Então, eu tenho que... Delimpar, né? Na calada da noite, também. Porque nesse horário que o pessoal descarta coisas boas, nesse horário. Por isso que eu tenho que ir à tardezinha, depois das seis. Parece que uma hora atrás choveu, então, tá molhado. Se descartar alguma coisa antes da chuva, tá molhado, né? Mas eu acho que agora que o pessoal vai começar a descartar. Então, se eu não encontrar nada nesse momento, eu venho mais tarde. Olha ali a casa, enfeitada com a unha, gente. Olha ali. Misericórdia. Tem uma cadeira aqui. Aparentemente, parece que tá boa, né? Não sei. Ela tá sujinha aqui, mas só dá uma lavada. Tem uma madeira ali, não sei o quê. Olha pra vocês verem. Não tá rasgada nada, gente. Olha. Ela tá boa. Nossa, não tá quebrada nada. Não, aí eu vou levar. Gente, eu vou levar. Só dá uma lavadinha. Gente, eu vou levar. Comente aí, eu mereço uma caminhonete ou não? Vocês acham que eu mereço uma caminhonete, gente? Olha, parece que tem coisas aqui, gente. Olha. Um espelho. Excelente estado. Aqui tem... Olha, tem umas coisas aqui. Ah, livro de... Olha, livro de receita. Eu vou pegar alguns livros. Alguns eu vou deixar, não. Olha ali, ó. De... Coisas de outono. Ó, receitinhas. Yummy. E aqui? Aqui tá... Cheio de coisas aqui. O que será? O que será? Aqui tem diário. Acho que é coisa de escola. Olha. Fragrância. Gente, cheio de coisas aqui. Ó, cheinho. Deixa eu fazer limpeza. E esse aqui tá cheio também? Não, esse aqui não tá. Olha as caixinhas. Olha que lindo. Gente, aqui tá cheio de coisas. Ó. Tô aqui na calada da noite. O que que é isso aqui? Ah, acho que é luzes de Natal. Coração, né? Ó, porta-retrato, gente. Tá novo. Olha. Eu vou pegar. Ó, tem óculos. Óculos do sol. O que que é isso aqui? Acho que tem que colocar a vela. Vamos ver se eu tenho uma caixa lá no carro. Ó. Novinho, gente. Porta-retrato. Olha. Acho que é pra decoração. Ah, eu acho que é pra colocar isso aqui, ó. Gente, isso aqui é vela. Eu acho que é vela. Ó, tá todo lacrado. Nossa. Vou ter que pegar uma caixa. Olha quantos. Será que é pra colocar a vela? Deve ser, né? Olha, gente. Que lindo. Nossa. Quantos? Ó. Vou colocar a vela. Olha que tem mais porta-retrato. Olha que lindo. Vidro. Tá tudo aqui. Ó, tudo aqui, ó. Aqui tem mais porta-retrato. Olha quantos. Olha, gente. Tudo novo. Nossa. Aqui tem mais coisa aqui embaixo. Caramba. Gente do céu. Olha, ali tem mais uma caixa ali, cheia de coisas. Nossa. Olha. O que é isso? Produto de limpeza. Olha, gente. Quanto produto de limpeza. Olha o Hello Kitty. Hello Kitty. Ai, a minha filha adora. Vou pegar. Olha. Quanto do Hello Kitty. Olha. Gente, olha esse negócio aqui da Kate Spade. Olha. Vamos ver o que é. Ah, é um teclado. Olha. Será que tá funcionando, gente? Olha, eu tenho até aqui o negócio aqui, ó. De colocar, ó. Ah, eu acho que tá funcionando. Vou levar pra casa, ó. Pra testar. Olha. Da marca Cássio. Vou levar, né? Isso tá em casa. Eu vi o carro da reciclagem. Olha, aqui tem umas coisas. Olha. Aqui tem gaveteiro, gente. Um monte de coisa boa. O carro da reciclagem passou aqui. E ele não pega. Ele só pega metal. Olha. Tem coisas aqui dentro. Coisa de escola. Ah, então eu vou tirar. Ah, eu tenho uma caixa. Tá vendo? Por isso que é bom pegar as caixas. Olha. Lixeira, gente. Que bom. Tudo em excelente estado. Aqui tem um outro gaveteiro, ó. Esse gaveteiro aqui é muito bom também. Ó. Um livro aqui, ó. Um livro bom aqui. De repente a Sofia gosta. Olha. Eu vou tirar daqui essas coisas aqui, ó. Aí. Tirar daqui, né? Olha esse gaveteiro aqui, gente. Ele tá abaixado assim porque colocaram coisa pesada em cima. Aí aqui tem outro. Ah, isso daqui é de madeira. O que é isso aqui? É um bin. Ó, aqui tem um cooler. Gente, esses coolers aqui, esses coolers de isopor são muito bons. Ah, isso aqui eu acho que tá quebrado. Será que? Olha, eu vou ver. Parece que tá quebrado. Ah, tá quebrado aqui, ó. Ó. Então, o rapaz da reciclagem. Eles não pegam móveis, né? Eles só pegam... O que é isso? Olha que bagunça que tem que ser aqui. Gente, eles só pegam... Coisa de metal. Outro dia por aqui. E, ó. Tô aqui no condomínio das Palmeiras. Olha, já tem alguma coisa. Parece um tapete, um móvel. Ah, é um móvel. E, ó. Aqui tem um tapete. Aqui tem outro... Olha, é um... Nossa, que cheiro de café que tá aqui. Tem um tapete, gente, ó. Dá uma lavada, né? Não sei. Levo. E aqui? Aqui tem umas coisas. Acho que só... Só lixo mesmo. O tapete, acho que eu vou levar, gente. Tem uma menina lá do... A Josi. Quem lembra do vídeo anterior? Não sei. Ah, é o tapete que tá com cheiro de café. Acho que é só dar uma lavada, né? Ó. Vou levar. Vou ver se ela quiser. Se ela quer, né? Aqui tem um saque. Dá uma carpada. Não. Isso aqui é jardim, ó. E aqui tem umas coisas coloridas. Olha a roupa, gente. Ó. Parece que alguém já passou aqui. Olha. Cheio de roupa, gente. Ó, roupa de uniforme, de escola. Roupa de criança. Olha. Conta a roupa, gente. Vou pegar tudo. Ó. Aqui é roupa também. Vou pegar tudo lá em casa. Eu mostro pra vocês. Eu vou separar o que. O que dá, né? Pra aproveitar, ó. Deve ser roupa de criança de 10, 11 anos. 10, 12 anos. Vou pegar tudo. Uma caixa. Dá uma olhada. Ah, tem umas coisas aqui, ó. Acho que é decoração de Natal. Ai, que decoração de Natal, gente. Ó, pra colocar no carro. Olha, será que... Tá rasgado. Olha o nariz. Olha, já tem decoração de Natal. Aqui, Natal. Olha, tem... O que tem aqui? Gente, olha aqui. Lacrado, gente. Olha. Novo. Tem mais de um. Tem dois. Ai, é aspirador. Gente, é aspirador. É aspirador. Tem que aspirar o piso, né? E aqui? O que é isso? Olha, tem umas coisas aqui. Parece que tá novo. Olha ali. Tem umas instruções, ó. O que será que é? No caso, eu vou decifrar. Aqui tem um saco também. Vou dar uma olhada. Olha, parece que é sapato. Parece caixa. Pichinho de pelúcia. Olha que tem... Olha, na caixa, gente. Olha. Tem mais. Ai, tem fogo de cama. Olha ali, gente. Nossa, tem cheio de fogo de cama aqui. Olha. Deixa eu ver o sol. Ah, não. Eu vou levar tudo lá em casa. Eu mostro pra vocês. Ó, tem mais bichinho de pelúcia aqui. E, ó. Fala. Gente, ele repete. Repete o que a gente fala. Vou levar. Estou de volta. E agora eu vou mostrar pra vocês os achados. Primeiro, eu vou mostrar o teclado. Não sei se tá funcionando, gente. Não testei. Não testei. Nem liguei ainda. Vou testar agora. Vamos ver, né? Tá funcionando. Eu acho que é o segundo... Esse é o segundo teclado que eu encontro esse ano, gente. Só esse ano. Então... Vamos ver, né? Ele tava sujo, empoeirado. Deu uma limpada. Vê. Ó. Tá bom. Ó. Gente, tá funcionando. Olha. É um teclado muito bom. Muito bom. Tem volume, tempo. Nossa. Olha isso, gente. Não sei lá, onde é que liga. Olha isso. Tá até vontade de aprender a tocar, gente. Olha. Funcionando, gente. Descartado lá. Excelente. Botei a caixa. Vou ver junto com vocês. Olha. Espelho. Novinho, gente. Novinho. Espelho pra colocar no banheiro. Não sei. Minha filha, se ela não quiser, eu vou doar, né? E aqui, esse é decoração. Gente, esse aqui é decoração pra colocar estrelinha. Que quando a criança... Vai colocar no quarto das crianças, né? Geralmente. E eu já tive desses. Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei... Eu coloquei no quarto da minha filha, quando ela era pequenininha. Coloquei no teto. Aí fica assim... Apaga a luz durante a noite. É fluorescente. Então, eu tô novinho. Então... Eu vou fazer o que eu queria. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é vela. Olha. Gente, eu não vou nem tirar. Tá lacrado. Vela decorativa, né? Vou mostrar pra vocês. Lacrado, gente. Tá tirando bastante coisa. Olha esse. Que lindo. Gente, pra colocar... Agora, no Natal. Olha. Colocar a vela ali de Natal pra decorar. Muito lindo. Produto de limpeza. Tem até um que eu tirei e coloquei lá na cozinha. Já tô usando. Ó. Pra limpar. Esse dá pra limpar balcão. Limpar granito. Fogão. Geladeira. É pra tudo, gente. Teirinho. E esse daqui é pra deixar cheirinho na roupa, gente. É umas bolinhas. Pra... Eu vou... Ó. Mais a metade. Vou testar. Ó. Porta-retrato, gente. Lacrado. Necessaire. Olha pra vocês verem, gente. Necessaire da Lancome. Esse é brinde. A gente compra coisa da Lancome. E a Lancome dá como brinde, gente. Mas olha que lindo. De veludo. Olha isso. Pra colocar cosmético, né? Pra viajar. Olha. Olha esse outro, gente. Esse daqui é de Spade. Olha. Ele tá novo, gente. Ele só tá sujinho. Olha. Ele tá novo. Olha ali. Novinho, gente. E esse é maior que o outro, ó. Também, ó. Pra colocar cosmético. Pra viajar, né? A gente vai viajar. Porta-retrato, gente. Novinho. Esse encontrei na calada da noite. Tudo na calada da noite. Olha. Belas. Tudo nova. Ó. Ó. Não te cheirou. Gente, vê se isso é lixo. Tem mais um porta-retrato. Ó. Olha que lindo. Todo branquinho. E dá pra colocar na parede também. Lindinho. Tem mais um porta-retrato, ó. Olha esse, gente. Tem um... Eu acho que é porta-joia. Ó. De madeira. Novinho, gente. Não sei se trava. A chave aqui é só decorativa. Tem muita coisa. Olha. Tá. Quanto retrato. Olha esse que lindo. Bonito, né? Tinha os adesivos que eu peguei. A minha filha, ela gosta desses adesivos. Pra... O que é isso aqui? Ah. Esse daqui é perfume, gente. Ó. É a amostra, ó. Da Versace. Quando a gente compra as coisas lá na Macy's, eles dão esses brindes. Gente, esses perfumes são muito bons. Porque a quantidade é a quantidade boa que tem aqui. É tudo da Versace. Ó. São bastante, né? Então dá pra usar. Tem bastante aqui. Bastante, gente. Olha. Ah, é tudo da Versace. Olha. Eu acho que é masculino. Não sei. Eu acho que é masculino. Olha quantos da Versace. Gente, eu acho que é pra colocar vela. Olha que bonito. Que lindo no Natal. Pra não ficar com alguns, né? E não... Tem que ir bastante, ó. Esse daqui tem um, dois... Três, quatro. Ó. Vamos achar dos variados, né? Coisas diferentes, ó. Esse aqui também é pra colocar vela. Ó, tinha um óculos. Gente, um óculos. Esse óculos eu acho que é masculino. Ó, da Ralph Lauren. É masculino, né? Olha aí. O Ralph Lauren. Chique, né? Quem não ia gostar, né? Olha que lindo. Um decorativo. Lindo, né? Gente, aqui tem mais porta-vela, ó. Ó, esse outro aqui. Deixa eu colocar a vela também. Tem mais esse filhinho. Eu não sei se esse daqui é quadrado. Não sei se tinha mais lá. Mas acho que eu peguei tudo. Olha. Que lindo. Tá diferente, né? Ó, tem um peixinho. Leva o tartar, vou ver se é um peixe. Aqui tem mais porta-vela. Ó. Então, se eu terminar aqui, eu vou estar na escola. Aí eu gravo o próximo pouquinho pra vocês também, antes de terminar o vídeo. Que ela quer ir lá na panificadora. Na paneira bread. Olha esse. Olha esse porta-retrato que lindo, gente. Olha que lindo. Vou focar pra vocês verem. Ele é madeira. E tem um detalhe assim na lateral, ó. Muito bonito, né? Gente, aqui tem um negócio... Gente, aqui tem um negócio que eu não sei o que que é. O que que é isso aqui, Sérgio? Ah, é pra colocar... Pra colocar a caneta. Isso aqui é penso... É, penso clip. Gente, colocar a caneta. Olha. Aí, pra... Ajudar a segurar na caneta. Ou no lápis. Olha. Nunca vi, não. Interessante. Agora eu vou mostrar. Ah, eu tenho roupos pra mostrar pra vocês. Gente, tem os fogos de cama. Vocês viram, né? Os fogos de cama. Caixa. Botei a caixa. Vou ver junto com vocês. Olha. Espelho. Novinho, gente. Novinho. Espelho pra colocar no banheiro. Não sei. Minha filha, se ela não quiser, eu vou doar, né? E aqui, esse é decoração. Gente, isso aqui é decoração pra colocar a estrelinha. Que quando a criança... Pra colocar no quarto das crianças, né? Geralmente. E eu já tive desses. Eu coloquei... Eu... Apotei a dúvida aqui. Eu coloquei um quarto da minha filha. Quando ela tem em linha. Coloquei no teto. Aí fica assim. Ela apaga a luz durante a noite. É fluorescente. Ela tá novinho. Então, eu vou doar com o que tem criança. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é vela. Ó, eu não vou... Gente, eu não vou nem tirar. Tá lacrado. Vela decorativa, né? Vou mostrar pra vocês verem. Lacrado, gente. Tá achando bastante coisa. Olha esse. Que lindo. Gente, pra colocar... Agora no Natal. Olha. Colocar a vela ali de Natal pra decorar. Muito lindo. Produto de limpeza. Tem até um que eu tirei e coloquei lá na cozinha. Já tô usando. Ó, pra limpar. Esse dá pra limpar balcão. Limpar granito. Fogão. Geladeira. É pra tudo, gente. Teirinho. Esse daqui é pra deixar cheirinho na roupa, gente. É umas bolinhas. Pra... Eu vou... Ó. Mais a metade. Vou testar. Ó. Porta-retrato, gente. Lacrado. Necessaire. Olha pra vocês verem, gente. Necessaire da Lancome. Esse é brinde. Quando a gente compra coisa da Lancome, e a Lancome dá como brinde, gente. Mas olha que lindo. De veludo. Olha isso. Pra colocar cosmético, né? Pra viajar. Olha. Olha aí, ó. Olha esse outro, gente. Esse daqui é de Spade. Olha, ele tá novo, gente. Ele só tá sujinho. Olha, ele tá novo. Olha ali. Novinho, gente. E esse é maior que o outro, ó. Também, ó. Pra colocar cosmético. Pra viajar, né? A gente vai viajar. Porta-retrato, gente. Novinho. Esse eu encontrei na calada da noite. Tudo na calada da noite. Olha, belas. Tudo nova. Ó. Não te cheirou, gente? Vê se isso é lixo. Mas porta-retrato. Ó. Olha que lindo. Tudo branquinho. E dá pra colocar na parede também. lindinho, né? Tem mais um porta-retrato, ó. Olha esse, gente. Tem um... Eu acho que é porta-joia. Ó, de madeira. Novinho, gente. Não sei se trava. A chave aqui é só decorativa. Tem muita coisa. Olha esse que lindo. Bonito, né? Tinha os adesivos que eu peguei. Que a minha filha gosta desses adesivos. Pra... O que é isso aqui? Ah, esse daqui é perfume, gente. Ó, é a mostra, ó. Da Versace. Quando a gente compra as coisas lá na Macy's, eles dão esses brindes. Gente, esses perfumes são muito bons. Porque a quantidade é a quantidade boa que tem aqui. Tudo da Versace. Ó. São bastante, né? Então dá pra usar. Tem bastante aqui. Bastante, gente. Olha. Ah, é tudo da Versace. Olha. Eu acho que é masculino. Não sei. Eu acho que é masculino. Olha quantos da Versace. Gente, aqui tem uns... Eu acho que é pra colocar vela. Olha que bonito. Que lindo no Natal. Pra ficar com alguns, né? E tem que ir bastante, ó. Esse daqui tem um, dois... Três, quatro. Ó. Vamos achar dos variados, né? Coisas diferentes, ó. Esse aqui também é pra colocar vela. Ó, tinha um óculos. Gente, um óculos. Esse óculos eu acho que é masculino. Ó, da Ref Lauren. É masculino, né? Olha aí. The Ref Lauren. Chique, né? Quem não ia gostar, né? Olha que lindo. Um decorativo. Lindo, né? Gente, aqui tem mais porta-vela, ó. Ó, esse outro aqui. Deixa eu colocar a vela também. Tem mais esse filhinho. Eu acho que esse daqui é quadrado. Não sei se tinha mais nada. Mas acho que eu peguei tudo. Olha. Que lindo. Diferente, né? Ó, tem um peixinho. Leva o tartar. Vamos ver se é um peixe. Aqui tem mais porta-vela. Ó. Então, deixa eu terminar aqui. Vou buscar minha filha na escola. Aí eu gravo o próximo pouquinho pra vocês também, antes de terminar o vídeo. Que ela quer ir lá na panificadora. Na paneira bread. Olha esse. Olha esse porta-retrato que lindo, gente. Olha que lindo. Vou focar pra vocês verem. Ele é madeira. E tem um detalhe, assim, na lateral, ó. Muito bonito, né? Gente, aqui tem um negócio... Deixa eu ver aqui. A dezinha, pequenininha. Gente, aqui tem um negócio que eu não sei o que que é. O que que é isso aqui, Sérgio? Ah, é pra colocar... É pra colocar... Pra colocar a caneta. Isso aqui é penso... É penso clip. Gente, colocar a caneta. Olha. Aí, pra... Ajudar a segurar na caneta. Ou no lápis. Olha. Nunca vi, não. Interessante. Agora eu vou mostrar. Ah, eu tenho roupos pra mostrar pra vocês. Gente, tem os fogos de cama. Vocês viram, né? Os fogos de cama. Vassoura elétrica. Gente, isso aqui é uma... Ó. Vassoura elétrica. É um robô, né? Ela tem dois. São dois, gente. Novinho. Nunca foi usado. Eu vou testar no próximo vídeo, gente. Lacrado. Deve estar funcionando, né? Ó. Tudo. Novo, gente. Tudo aqui, ó. Ah, e é pra... Carregar no... Computador, gente. Carregar no computador. Diferente, né? Vamos ver se o outro é igual. O outro é igual. Eu nunca vi isso, não. Ah, não. Esse aqui não tem carregador, não. Só tem que ter a bateria. Não, tem ali pra carregar. Não tem essa. Carregar no computador. Tem um cabo. Olha, eu tô ligando, ó. Olha, eu tô ligando, ó. A Ferry que vai gostar. E agora? Ah, é que eu coloquei ali, ó, sem querer. Agora vai ficar limpa, né? Tem dois. Decoração... Ah, essa é decoração de carro. Vamos colocar no carro. Então, eu vou ter decoração de Natal. Esse aqui, eu acho que é de Natal, né? Não sei. As cores ali, ó. Eu acho que é de Natal. Tem um outro aqui também. Colocar no jardim. Já tem decoração de Natal. E aqui tem uma caixinha. Ah, aquela tem uma caixinha que deu um negócio. Não sei o que é. Bicicleta, gente. Olha, pra montar uma bicicleta. Uma bicicleta decorativa. Que legal. Tá tudo aqui, gente. No próximo vídeo, eu mostro pra vocês. Não, não. Tá tudo aqui, olha. O vídeo vai ficar muito longo. Parafuso, montar. Tudo aqui, gente. Que fofo. Eu acho que eu sei quem vai gostar. Minha cunhada. A minha cunhada, ela é atleta, né? Então, eu acho que eu vou mandar presente de Natal pra ela. É um decorativo, gente. Pra decorar a casa, um lugarzinho. E repete o que a gente fala. Repete o que a gente fala. Ah, mas você fala muito devagar. Fala mais rápido. Porque eu acho que a bateria deve estar fraca, né? Se inscrevam. Deixe o joinha. Deixe o joinha. Deixe o joinha. Devagar, gente. Gente, olha os bichinhos de pelúcia. Olha que lindo. Que fofo. Não, eu vou ter que ter que desligar isso aqui. Acho que eu não liguei agora. Já está desligado? Acho que tem mais bichinho aqui. Fogo de cama, gente. Olha. Olha quanto fogo de cama. Tudo em perfeito estado, gente. Olha. E é material bom. Olha, tem colcha. Ai, gente. Tem colcha aqui também. Tem um lençol. Olha o quanto lençol. Vou pegar a bomba, né? Fronha. Olha aqui. Tem mais um chininho de pelúcia. Olha o... Dredom, gente. Não sei se é dredom ou é colcha. O que que é? Olha que lindo. Olha. Tá cheirando maciante, gente. Tá limpo. Meu Deus. Tá chegando de chique. Tem muito chique. Olha. Ai, olha que fofo. Olha, Ferry. Se eu mostrar pra ela, ela vai ficar doida. Olha o que tem mais, gente. Olha que lindo. Com etiqueta. Olha. Olha. Gente, olha quanta coisa. Com etiqueta. Olha a quantidade de roupa, gente. E é tudo roupa de menina. Isso aqui é tudo de menina. Olha o vestido. Ó. Eu nem vi nada, gente. Eu vi isso aqui na cima. Olha. Essa é da Target. Essa é da Target. Olha. Propaganda da Target. Olha. Que lindinho, gente. Uma bermudinha. Não sei se é conjunto. Vamos ver se... É conjunto, né? Olha. Olha. Ai, que fofo. Eu acho que é pijama. Gente, olha quanta coisa. Tem que passar, né? Olha esse, gente. Que fofo. Olha esse. Que lindo. Esse é uma blusinha. Uma túnica. Não sei. Ah, aqui tem conjunto, ó. A bermudinha. A dona Rave já quer sair. Não é gata. Ela acabou de entrar, já quer sair. Não sabe o que ela quer, gente. A bermudinha. Olha esse vestidinho que lindo. Coraçãozinho. E essas roupas aqui servem pra... Nossa, essas roupas servem pra menina da... Da Josi. Quem lembra do vídeo anterior? Olha, serve pra menina dela. A menina dela tem dois anos. Ela vai servir... Acho que quase tudo vai servir pra ela. Eu acho que essa roupa é de três anos. Ah, esse eu achei com o outro também. Olha esse vestido, gente. Esse aqui já é maior. E o material é viscose. É de verão, né? Então, descartaram tudo que era de verão. Olha esse maior. São maiores. As crianças de sete, oito anos. Tem legging. Tá coisa, né, gente? Ah, esse aqui eu achei que tem uma... Não, não, não. Achei que tinha um conjunto com esse. Gente, é muita coisa, né? Olha esse vestidinho que lindo. Que fofo. Esse é bom pro Natal, ó. É um verde, assim... Verde de Natal. Tem muita coisa linda. Olha. Esse que fofo. Aqui tem um outro aqui que eu acho que é pijama também. Muita coisa, né, gente? Que eu recuperei. Vocês viram? Eu tava mostrando pra vocês e eu tive que parar, sair correndo, buscar minha filha na escola. Olha, esse que serve pra menina também. Esse é menor. Gente, muito lindo. Muita roupa linda. Descartava lá na palavra da noite. E esses foram os achados, gente. Esses foram os achados. Vocês viram, né? Quanta coisa, gente. Quanta coisa. Eu recuperei. Gente, o teclado. Eu amei o teclado. O meu achado favorito foi o teclado. Não sei de vocês. Comente aqui qual foi o achado que vocês mais gostaram. E, ó, o final desse vídeo é tempo real, gente. Hoje é sexta-feira. Então, eu tô correndo pra terminar de gravar e editar e soltar hoje ainda no canal. Tá? Eu quero desejar a todos, ó, um excelente final de semana. Final de semana abençoado. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tá? Vem, Ferry. Vem. Olha a música que eu fiz pra você. Vem, princesa. Vem, 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 mamãe. Vem. Vem, Tine. Vem, vem aqui. Vem. Olha aí. Vem. Não, não pode comer. Ela quer comer comida do gato. Aqui, ó. Vamos tocar a piano. Vamos. Olha aí. Olha aí, menina. Olha. Viu? Achado o top. Olha. Vai. É, menina. Pra ele tocar, vai. Vai. Viu? 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 Eu... Tchau.